Eu tenho medo de morrer sozinho Por você que eu não sou capaz Preciso de alguém pra estar comigo Pois eu sei que eu sou fraco demais E eu não alcanço nada além dessa primeira forma Mas em sua honra, saiba que eu não desistirei agora Eu treinei pra seu caçador e veja eu me tornei Apesar de não saber como eu ganhei Esse título envolvou, honrarei tudo que o Senhor me ensinou Passe por um treinamento e ver, não mais me diga pra quê Pois vou morrer sem ninguém proteger Obrigado, mas melhor você me esquecer Eu vou ser só um peso pra você Eu sei qual é meu dever Mas não vou conseguir Pois sei que eu vou morrer Vou tentar a unir Meu corpo mergulha nessa amicidão Mas quando meus olhos se vejam Eu sou o próprio trovão Todos os anis me perderão Quando eu vi inspiração Do trovão Não vou me parar Eu posso ir a rei E te nunca dar Quem que é que sei Tanjiro, eu não deixei Que tocassem nessa caixa Pois disse que era mais valiosa Que sua própria vida mais sai Que eu sabia o que havia ali dentro Um anito é um som diferente de Omar Mas o som que o Tanjiro transmite é tão bondoso Que eu decidi confiar nele Mesmo ali dentro dentro do Omar Sempre que tenho medo eu corro Sei só o que mais me detesto O veneno percorre meu corpo Sinto que não fiz tabela Sei que sou fraco, mas agora eu não estou só Pra eles manter de voltar o meu melhor Kaikaku sei que você está aqui Então saia Como ousa se tornar um demônio Ele fala Abandonou a nossa avó Sobra-se toda a força Sua culpa teve uma dor A ousa ira da morte Não vou só te perdoar Me desculpa vovô Mas é aqui que se morra Niki Pro gelo que eu mesmo criei Sei de malformar De Tirokata Ou no caso de Nogami Meu corpo me burra na salicidade Mas quando meus olhos se vejam Eu sou o próprio trovão Todos os homens me perderão Quando eu vi a inspiração Do trovão Não vou me parar Eu posso ir além E Tirokata E que é que sei